Rede TV Shop, chegando aqui no Expressinho, o restaurante e choperia, o restaurante que revolucionou o mercado de self-service em toda a região. E olha só, muita variedade, ensaladas, pratos quentes e o carro-chefe daqui sabe qual é? O Torres Minho. Você que está em casa, não perde tempo, gente, vem provar o Torres Minho. Um ambiente climatizado, super agradável, onde você pode vir com a sua família. Agora, está trabalhando? Precisa de agilidade, rapidez? Tem um estacionamento bem em frente aqui ao restaurante de mais de 3 mil metros quadrados. E agora com uma novidade, viu? Almoço com churrasco todos os dias. E a promoção de R$ 12,99 é de segunda a quinta-feira e continua. Ficou com vontade? Deu água na boca? Então, corre pra cá. O Expressinho fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 1300, o telefone daqui é o 3215-7737. Gostou então? Corre pra cá.